O levantamento divulgado hoje revela que não houve, em termos absolutos, aumento do desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 2011 e março deste ano, se comparado com o mesmo período anterior, entre 2010 e 2011. O levantamento é realizado pelo Sistema de Detecção em Tempo Real, DETER, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, em termos absolutos, não houve aumento do desmatamento na Amazônia Legal. Entre agosto de 2011 e março de 2012, o estado do Mato Grosso registrou um pico na devastação, que foi de 96% em relação ao mesmo período anterior. A explicação está no acúmulo de informações. É que, por causa das nuvens, não houve condições de observação pelo satélite em alguns meses do ano passado. Não temos crise de desmatamento, como foi ano passado, estamos antecipando. Não tem aumento do desmatamento. E estamos mudando a estratégia de fiscalização, colocando mais inteligência ambiental no campo e, com isso, procurando antecipar qualquer tendência de desmatamento, de mudança do perfil de desmatamento, como foi ano passado, quando nós fomos surpreendidos com o Mato Grosso. Agora, é inegável que nós temos, sim, um pico de desmatamento no Mato Grosso. Nós tivemos um pico de desmatamento acumulado, com degradação, com queimadas, mas tem, em média, esse número aí, 60% estão associados a corte raso do ano passado com esse ano. No Pará, houve queda no desmatamento de 41% entre agosto de 2011 e março de 2012. Mas também, por causa das condições de visibilidade, o resultado real só poderá ser observado a partir deste mês. Já em Roraima, a situação é diferente. Houve um aumento da degradação florestal de 363% do ano passado para cá. E as causas já estão sendo identificadas. Há várias indicações. Uma delas é que você está tendo uma migração da atividade madeireira do Pará para Roraima. Essa é uma indicação que aparece já, sendo sinalizada pela nossa superintendência de lá e pelos dados da Polícia Federal, mas nós estamos investigando. Há indicação também associada a possíveis novas migrações e atividades econômicas que levem a desmatamento legal. O Ministério do Meio Ambiente está mudando a estratégia de fiscalização e usando a inteligência para antecipar as ações em campo, antes mesmo da divulgação dos dados pelo satélite. As operações de repressão ao crime ambiental são feitas por fiscais do Ibama, além da Polícia Federal, Instituto Chico Mendes, Polícia Rodoviária Federal, a BIM e até a Força Nacional de Segurança. Estamos atuando e vamos continuar atuando firmemente para que consigamos cumprir aquilo que foi colocado pelo governo brasileiro como meta.